Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Paulo Souza vê Flamengo avassalador em derrota e fala sobre titularidade de Hugo. Flamengo perdeu para o Botafogo por 1 a 0, numa nega rincha. A equipe foi ofensiva durante boa parte da partida, mas desperdiçou muitas oportunidades. Após a partida, em entrevista coletiva o técnico Paulo Souza ponderou que o rubro negro teve volume e lamentou as chances perdidas. Mas confira a tabela da Série A. Acho que o volume de oportunidades foi avassalador, essa é a melhor explicação. Nós tivemos as oportunidades bem claras, tivemos um volume grande, tirando os primeiros 15 minutos em que nos precipitamos. Jogamos bem rápido e não tínhamos controle de jogo, afirmou o técnico, que na sequência emendou dizendo que após o período inicial, o time jogou de outra maneira. A partir dos 15 minutos, nos organizamos bem. Criamos pelos corredores tanto pela direita, esquerda, quanto pelo corredor central. Fizemos gol que foi anulado. Sobretudo, explica-se desta forma, porque tivemos várias oportunidades bem claras e poderíamos ter saído daqui com a vitória. Na próxima rodada, o rubro negro encara o Ceará, às 16h30, no Castelão. Mas antes, volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Alto SPI, na quarta-feira, às 19h30, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.